Coisas que já aconteceu com você Ei, para com isso aí agora e vai pra sala que a gente tá com visita Ah não mãe, eu tô jogando Não quero saber, sai desse quarto e vai dar oi pra visita Ah que raiva toda vez isso E aí Paulinho, o que você achou da prova? Pô, tava muito difícil, quase que eu não consegui responder tudo Oxi, pra mim tava mó fácil, eu terminei muito rápido Pô, que bom, e o que você respondeu na questão 6? Questão 6? É ué, no verso da prova A prova tinha dois lados? E aí? Nossa, eu não fiz nada não hein, foi barulho do sofá Olha aí, tá vendo?